Fala, juventude! Se já conhecem o novo aplicativo do ID Jovem, ele está disponível nas lojas do iOS e para Android também. Eu baixei aqui no meu celular para mostrar para vocês e dei uma olhadinha. Essa é a interface do aplicativo do ID. Se você é jovem, você clica no primeiro. Se você é empresário, você clica no segundo, porque os empresários podem usar o aplicativo do ID Jovem para validar a carteirinha. Então, eu vou colocar aqui, sou jovem. No campo esquerdo da tela, você pode gerar a sua carteirinha. Se você atender aos requisitos do ID Jovem, que é ser jovem, de 15 a 29 anos, não precisa ser estudante. Esse é um ponto muito importante que muitas pessoas perguntam se precisa ser estudante para ter a carteirinha. E não. Você tem que estar no Cade Único e ser jovem. A partir disso, você consegue emitir sua carteirinha. Logo que você abre o aplicativo, tem uma série de destaques que a Secretaria vai alimentando dentro do aplicativo com novidades no governo federal, editais que são lançados, cursos que estão disponíveis. E vocês podem ver tudo aqui e ir passando. Além disso, dentro do aplicativo, não é somente para gerar a carteirinha do ID. Se você for olhando aqui, tudo que a gente tem, tem vários ícones de programas do governo federal para a juventude. Tem questões para o Enem, por exemplo, para aqueles jovens que vão fazer a prova do Enem. Tem os canais de denúncia do nosso Ministério para violações de direitos humanos. E, além disso, tem o Fale Conosco, que você pode falar direto para a Secretaria Nacional da Juventude, caso haja algum problema, caso você não consiga emitir sua carteira, ou caso você vá num stand comprar a sua passagem e tenha a negativa da empresa. Você pode falar direto com a nossa secretaria e a gente vai tentar dar todo o apoio para vocês. Então, o novo aplicativo do ID Jovem não é só para os jovens emitirem a carteira. É para todos aqueles que trabalham com juventude terem um contato mais próximo com a Secretaria Nacional e também verem o que o governo federal vem fazendo para a juventude. Legenda Adriana Zanotto